Boa noite pessoal, mais uma live no canal Caçadores Cinema, conosco um convidado super especial, um dos maiores documentaristas do nosso Brasil, Silvio Trenger. Boa noite Paulo, seja bem-vindo Silvio. Obrigado gente, obrigado pelo convite. Estamos à ordem. E Silvio, e para começar, como que você entrou na área artística, na área cinematográfica? Então, eu entrei na área cinematográfica porque na minha geração a grande arte era o cinema. Eu nasci em 1950 e aí nos anos 60 é um período de renovação cultural intensa no Brasil. Você tinha o teatro de arena, você tinha a bossa nova, você tinha inúmeros movimentos culturais. E entre os mais fortalecidos estava o cinema, né? O Nascimento da Nouvelle Vague na França, o cinema novo no Brasil. Eu aí estou te falando que eu tinha 12, 13, 14 anos e comecei a me interessar por essa arte autoral que estava surgindo no Brasil. Virei cineclubista. O cineclube era a grande escola de cinema na minha época. O Brasil não tinha escolas de cinema. Comecei a frequentar cineclubes. Isso aí cruzou com a ditadura militar e a resistência democrática à ditadura. O cineclubismo era também uma porta de entrada do movimento estudantil. E eu não tive outro destino, se não participar do movimento estudantil. As grandes manifestações contra a ditadura militar. O sonho de fazer filmes com o modesto objetivo de transformar o mundo. Então, fui virando cineclubista, ativista político e cineasta. Quando eu vi, eu estou aqui com vocês, passado, sei lá, quase 60 anos, nessa militância ativa e intensa por um mundo melhor, mais democrático, utilizando a produção artística como forma de expressão. Eu hoje acredito mais na arte como instrumento de transformação do mundo que outro tipo de atividade. Basicamente é isso. Antes do Paulo fazer a próxima pergunta, tem uma pergunta aqui da Marisa, não sei se você vai gostar, mas ela está perguntando se é o Papai Noel que está aqui. Se eu sou o Papai Noel ou se ela é a Mônica, por que eu não posso ser o Papai Noel? Pois é, a foto dela é da Mônica, é verdade. Verdade. É da Mônica. Só falar aqui um minuto, peraí. Tudo bem. Mônica, eu estou na live aqui. Chega aqui em 7h30, tá bom? Tudo. 7h30 eu estou te esperando. 7h30 eu estou te esperando. 7h30 eu volto. Obrigado. Tchau, tchau. Então, aí eu... Se ela é a Mônica, eu posso ser o Papai Noel. Pois é, vamos colocar a foto dela de novo aqui na tela. Ela é a Mônica, né? Noel. Mas ela colocou risada, porque ela está brincando só com você. Então, é simpático, é um personagem simpático. Sim, sim. Eu gosto muito de história em quadrinhos, aliás, eu sou de uma turma mais velha que a da Mônica, mas eu fui alfabetizado com histórias em quadrinhos. Então, eu gosto muito. Só que na minha época, eu fui alfabetizado, a Mônica nem existia. A Mônica é de uma geração ou duas depois. Mas é um personagem simpático. E, aliás, hoje é uma senhora também. Sim, é a filha do Maurício, né? É a filha do Maurício, embasiada. Que hoje é administradora da empresa. É. É administradora da empresa. Isso daí, Paulo. Faça a sua próxima pergunta. Sim, não, até complementando, né? Até agora tem a amostra da Bienal, que está reverenciando o Maurício de Souza, né? Porque sempre, até hoje ainda, é muito reverenciado. Pronto, a minha pergunta está relacionada ao documentário na qual eu gostei muito, esse e o outro, que eu vou falar mais tarde também, que é o Saúde Tem Cura, né? Aí, numa das frases... Paulo, permita-me te interromper. E agradecemos também a Silvana por ter nos indicado, além do documentário Civil Trainer. Silvana que nos passou o documentário e também seu contato do Civil Trainer. Sim, sim. Onde eu falei com sua filha, a Ana Rosa Trainer. Sim. Silvana é uma velha amiga, e a Ana Rosa é minha eterna amiga. Minha filha. E a Silvana eu quase namorei, mas aí não namorei. Entendi. Pronto, retomando, né? Que no documentário Saúde Tem Cura, né? A gente vê o padre Júlio Ancelotti, que a gente já até entrevistou aqui, né? Que ele disse, né? Uma das frases assim, que a calamidade da Covid não foi pior porque, graças ao SUS, né? Aí me chega até a questão, né? Porque muitos ainda querem destruir o SUS, né? Aí vem a questão, por que que ainda querem ainda destruir o SUS que, de certa forma, a mesma frase que está no documentário, diz que, graças ao SUS, não foi uma calamidade ainda pior do que ocorreu. Então, essas pessoas que estão querendo desmantelar o país, elas, para desmantelar o país e poderem se apropriar das nossas riquezas, elas precisam destruir tudo que existe de bom e coletivo. Porque o que define uma nação? Uma nação é uma construção coletiva de bens acumulados coletivamente em benefício de toda a população. Assim funciona a saúde, o sistema educacional, a segurança, a arte, a cultura. Ao tentar destruir o maior sistema público de saúde universal e gratuito, eles estão querendo deixar o povo completamente sem saúde. E a gente viu agora que na COVID foi uma tragédia, morreram já quase 700 mil pessoas. Ele ia ser uma tragédia muito maior se o SUS não desistisse, porque o sistema privado de saúde não dá vazão atender toda a população. E, mais do que isso, quer dizer, o sistema privado de saúde é uma indústria que visa o lucro. Então, o sistema privado não vai se instalar em cidades uma baixa densidade demográfica em cidades pequenas, cidades do interior que não tem nenhum interesse em montar uma saúde de qualidade. E aí, ou você tem um sistema público que atende toda a população, ou você não vai ter nada. E esses caras vendem para a população a ilusão de que, se a saúde for privada, ela vai ser de muito melhor qualidade. Mas é uma mentira. Quem é que pode investir numa saúde de ponta em cidades do interior, cidades remotas, se não for o próprio Estado brasileiro, a própria saúde pública? Quando eu digo Estado, eu estou lhe falando governo federal, governo estadual, governo municipal. e aí as pessoas têm a ilusão de que elas vão ser melhor tratadas se elas tiverem acesso à saúde privada. Mas, quando elas verem que a saúde privada custa muito caro e não atende os interesses da população carente, ou da população até que tem recursos, mas vive de forma isolada, nós vamos entender a importância desse sistema público de saúde. E é isso que eu quis mostrar para o filme. O filme está viralizando de uma forma muito rápida. Ele foi lançado no dia 7 e agora já fez mais de 40 mil espectadores. Espera só um minutinho. Apenas aqui, que é a Fabiana. Apenas aqui. Então, o filme já fez mais de 40 mil espectadores em três semanas, o que é muito bom. que as pessoas estão me escrevendo, estão dando um retorno da importância da existência desse sistema de saúde público. Eu fico muito feliz de que tenha dado certo, que as pessoas comecem a entender a importância de ter um sistema público de saúde amplo, universal e gratuito. Exatamente. E democrático. Sim, principalmente. Silvio, eu sou muito a favor do sistema público de saúde, sou totalmente a favor da saúde pública. Eu sou totalmente a favor de saúde, ter uma educação pública. Porém, que assim, de algum lugar o dinheiro vem. Como que você acha que isso tem que ser? Os impostos têm que ser melhor divididos, as pessoas têm que ser melhor estachadas. Como que tem que vir um dinheiro para ser aplicado de uma maneira correta para que todo mundo tenha saúde? O problema é o seguinte, na verdade, esse sistema público de saúde criado em 88, na Constituição de 88, nunca foi financiado da forma correta e necessária para ele ter essa qualidade que você fala. então, quando a gente fala, faz críticas à qualidade da saúde pública, você tem razão, a população reclama muito. Só que alguém tem que informar a população que nenhum governo brasileiro até hoje financiou o sistema público de saúde de acordo com as necessidades efetivas do bom funcionamento desse sistema. então, todo mundo joga para a plateia, todo mundo fala que é a favor, mas na hora de colocar os recursos, não coloca. O doutor Adib Jatene, que nunca foi um homem de esquerda, foi um grande médico, médico renomado, criou o Incorre, em São Paulo, um grande cardiologista, ele empenhou o prestígio dele pessoal, aceitou ser ministro com a ideia de poder ajudar e criar um sistema público de qualidade eficaz. E ele saiu do governo chorando depois de ter aprovado a CPMF, que tinha como único objetivo financiar a saúde pública e vê que esse dinheiro era desviado e nunca chegou ao SUS. Então, eu te respondo dessa forma. Como a gente, na política, é movido por paixões, a gente está sempre atribuindo ao outro governo a responsabilidade do fracasso ou do mal funcionamento do SUS. Mas ninguém, ninguém assume a responsabilidade de dizer eu também errei, eu também não coloquei os recursos precisados. Então, eu te respondo dessa maneira. Financia corretamente o SUS. Nomeia os gestores responsáveis e preparados efetivamente para a função. Organiza o sistema público de saúde de uma forma ampla e responsável e a população que padece nas filas vai poder parar de reclamar. Porque as reclamações são justas. Eles têm razão. Mas eles também têm que aprender a votar melhor. Eles têm que aprender a eleger os seus representantes de uma maneira em que esses representantes se comprometam com políticas públicas de qualidade para todos, seja na saúde, seja na educação, na arte, na cultura, no saneamento, porque saneamento também é SUS, na água limpa, água encamada com as pessoas, habitações dignas e de qualidade. Tudo isso é SUS. Tudo isso está ligado à saúde mental, à saúde física. Então, elege melhor. E se arrumasse, ia gerar até menos custo, né? O que? Se arrumasse, por exemplo, saneamento básico, tudo. se realmente arrumasse o saneamento básico, esses detalhes, ia ter menos custo, né? Ia ter menos custo para o governo, porque a população ia ficar mais doente. Claro, claro. Se você dá saúde básica, você vai evitar gastos mais complexos, porque depois que você produz a doença, recuperar é muito mais caro para prevenir. Então, esse é um problema. Agora, eu também queria que as pessoas entendessem que o SUS não é apenas a ponta, o hospital, o SUS não é apenas a clínica da saúde ou a UPA. O SUS não é apenas aquele hospital assoberbado, lotado de gente que precisa de um socorro. O SUS também é fabricação de vacina, o SUS também é preparação de profissionais, o SUS é uma das coisas mais amplas e complexas que existe no Brasil e ninguém sabe disso. As pessoas acham apenas que o SUS é um hospital superlotado, uma UPA que os médicos nem todos vêm, nem todos comparecem, a gente só conhece e só publica as mazelas. A gente não publica, por exemplo, quantas vidas foram salvas durante a COVID graças ao SUS. Se não houvesse o SUS, a tragédia teria sido muito maior. As pessoas não sabem, por exemplo, até aquelas pessoas de classe média ou de mais posses que acham que não precisam do SUS, que se elas sofrerem um acidente na rua, passarem na rua e ninguém da família souber que aquele cara precisa de uma remoção de um hospital ou de uma estrada, que quem vai socorrer é uma ambulância do SUS, que o SAMU também é SUS. Se você acidenta, você primeiro vai ser socorrido para o hospital público. Aí, depois, se você tiver a posse, sua família pode te remover para o hospital privado. Mas os primeiros socorros vêm da saúde pública. E as pessoas não falam disso, acham que não precisam. Até a existência do SUS e a lei Aroca a colheita de sangue para transfusões era uma terra de ninguém, era um Deus nos acuda. As pessoas compravam sangue barato de pessoas com fome que não tinham condições de doar aquele sangue, mas por conta da fome doavam. essas pessoas não recebiam nenhum tipo de exame para saber se elas tinham condições de fazer essa doação. E aí, você comprava barato nos setores pobres da sociedade, sangue muitas vezes contaminado, sangue com hepatite, balé, balária, doença de chagas e fazia transfusões. As pessoas, muitas pessoas hemofílicas morreram de HIV por conta de transfusões mal feitas. Os caras não faziam exames de sangue para saber a qualidade do sangue. Aquele sangue vinha contaminado pelo HIV e muitos hemofílicos morreram assim, tipo o Betinho, o Enfio, o Chico Mário, irmão, três irmãos, três irmãos de sangue que morreram por conta da hemofilia por receberem sangue contaminado. O general Gás, o ex-presidente da República, foi operado e contraiu hepatite numa transfusão de sangue. Hoje, nada mais existe assim porque o controle do sangue é estatal. Então, as pessoas não sabem disso. As pessoas não sabem que os grandes transplantes são feitos com uma estrutura pública, que tem a estrutura para pegar lá num estado longínquo um coração de uma pessoa que teve morte cerebral e a família concordou doar o coração e levar com todas as condições daquele coração chegar de um outro lugar muito longe e ele salva uma vida. Isso é SUS também. As pessoas não sabem que tudo isso é SUS. Então, elas consideram o SUS apenas um hospital lotado e a falta de medicamentos. o SUS é muito baixo que isso. Eu concordo totalmente com você. O SUS salva vidas. Inclusive, a pandemia foi graças ao SUS e eu concordo totalmente e é mais que necessário que existam políticas públicas, tanto saúde, tanto educação, quanto cultura. A gente precisa de tudo isso aí. Quando eu digo que de algum lugar precisa vir um financiamento mais corretamente feito, certo? e o governo tirou até dinheiro de saúde, educação, o que é realidade para investir em outras coisas, né? Por isso que eu fiz a pergunta. Por que que... Como fazer realmente... Porque, por exemplo, uma cirurgia, por mais que seja gratuita para nós e justa, e eu estou falando que eu concordo, mas por mais que seja um SUS seja gratuito mas é justo, de algum lugar precisa vir o dinheiro até para pagar os profissionais ou realmente os medicamentos que a gente vai utilizar. E é nesse sentido que eu te perguntei. Qual que é o melhor caminho para que o SUS seja realmente bem financiado? A gente paga muito imposto, por exemplo. Não, e até uma pergunta que eu até ia fazer agora até sobre aquele doutor de economia que está também no filme, que ele frisa que o SUS ele consegue ter um grande êxito menos tendo menor favorecimento de recursos. Eu gostaria de saber exatamente, se ele tivesse um grande favorecimento de recursos, ele estaria em um patamar ainda melhor do que a gente se encontra? Sim, se você... A responsabilidade é tua. A responsabilidade é o teu voto. Se você votar melhor, escolher melhor os teus representantes, que eles souberem da responsabilidade deles como gestores públicos, eles vão fazer uma administração melhor e aí os serviços que vão ser prestados pelo Estado serão de melhor qualidade. Isso vale para o Sistema Único de Saúde, vale para o Sistema Educacional, vale para a cultura, vale para tudo, entendeu? Então, eu acho que vale para a segurança. Está na hora de a gente aprender a votar, de saber escolher nossos representantes e não ir pela cabeça de X ou Y ou pela emoção de uma campanha eleitoral. Mas, realmente, por entender a necessidade de termos gestores públicos e responsáveis que impeçam o desvio e a má gestão desses recursos públicos. O SUS que vocês estão falando é apenas a ponta de um iceberg de uma má gestão pública. Isso vale para tudo, vale para o asfaltamento de estradas, para a construção de casas populares, vale para tudo, tudo, tudo. A presença do Estado é fundamental, só o Estado tem condições de zenar igualdade para todos as políticas públicas, porque o Estado é nosso. Então, nós, quando conversamos através do Estado, nós conversamos igual. Se você privatiza as coisas, você não tem com quem conversar. Aquele cara, ele ganhou uma licitação e ele faz da vida o que ele quiser. Se ele for um bom gestor e aplicar com qualidade a gestão daquele organismo que ele recebeu para gerir, ele vai fazer bem feito. Se ele não tiver uma boa qualidade de gestor e tiver ali só para encher o bolso de grana, vai ser essa tragédia que muitas vezes a gente vê. Então, está nas nossas mãos a capacidade que a gente tem de escolher nossos gestores. É isso. E isso, em si, vocês veem, nós somos três pessoas nessa sala agora, eu no Rio de Janeiro, você no Rio Grande do Norte, ele em Santo André, e o meu erro aqui no Rio de Janeiro vai custar caro para você no Rio Grande do Norte, ter o erro no Rio Grande do Norte vai custar caro para Santo André e para Santo André vai custar caro para os índios da Amazônia. Então, está na hora da gente saber escolher nossos candidatos e saber desenvolver políticas públicas. Certo. Silvio, e quando você vai fazer um documentário igual esse documentário mesmo que você fez, Saúde Tem Cura, como que funciona o seu principal empenho na hora de fazer? Eu sei que tem pesquisa, tem redução, mas qual que é o seu principal empenho? Olha, eu vou fazer um documentário primeiro, os meus filmes são muito lentos, eu não faço um documentário correndo, eu faço filmes de uma forma, esse do SUS eu estou trabalhando desde 88, ele ficou pronto agora em 2022, são 22, mas 12, são 32, 34 anos. Vai sendo trabalhado, vai sendo debulhado, até de ficar com a cara do que eu quero. e é isso, documentário bom não é feito de uma forma corrida, mas de uma forma de uma forma da boa lapidação. Então, eu trabalho assim, eu sou um um cineasta muito lento, mas quando eu faço, eu procuro fazer bem feito. Isso vale para todos os meus filmes. Certo. Paulo? Eu vou fazer uma pergunta de um filme, um documentário que eu assisti na infância, obviamente, que eu estou falando do mundo mágico dos Carpalhões, que eu sempre assisto, sempre, volta e meia, eu assisto, eu gosto muito, foi filmado bem na época que eles estavam trazendo o cinema e o programa da televisão, com a narração do Chico Anísio, que era um mediador da história. Eu gostaria de saber como foi esse convite para fazer o Mundo Mágico dos Carpalhões e se existiria o Mundo Mágico dos Carpalhões 2, porque eu acho que ainda os Carpalhões, ainda hoje, ainda é referência do humor, do Brasil, e também para o público infantil juvenil de modo geral. Então, eu te agradeço muito a tua pergunta, porque eu sofri muito preconceito, muita patrulha quando eu fiz esse filme. Eu tinha, em 1980, terminado de fazer Os Anos do JK, que foi o meu primeiro filme político no HB Traz, e na época, foi a época da redemocratização, e ele fez muito sucesso. Eu era professor da Universidade Católica do Rio de Janeiro, dava aula para o filho do Renato Aragão. E aí, o Paulinho sempre viu que eu não era uma pessoa preconceituosa, conversávamos muito, um dia ele falou, meu pai quer conversar contigo, se você aceita fazer um documentário com ele. Falei, claro. E aí, eu fui lá, conheci o Renato, adorei. É um filme que, na verdade, me profissionalizou, porque eu tinha feito o Musano do JK, pela questão política, pela importância de discutir a redemocratização. E o Mundo Mágico dos Trapalhões foi o filme que eu recebi um convite para fazer. Eram os maiores comediantes na época as maiores bilheterias no Brasil. Tanto que esse filme fez 1 milhão e 700 mil espectadores. Nenhum documentário brasileiro. Documentário, isso que eu ia falar, exatamente, isso que eu ia falar. Exatamente, uma bilheteria do documentário. Cinema Brasil e documentário, então, para mim foi uma honra e um orgulho, eu sofri muita patrulha, eu sofri muita patrulha, o pessoal dizia que Silvio Tênia, que eu diria, mas hoje as pessoas entendem a importância dos Trapalhões e aí, como você, fico até cobrando um segundo filme. Sim. Mas eu acho que o que tinha que ser feito já foi feito e vamos fazer o próximo. Sim. É que é muito bom, muito bom. Eu não sei se deve estar na Globo Pê, eu não sei onde é, porque eu lembro que eu aluguei nas vocadoras, lá no final da década de 80, por aí. Aí depois eu fui achando, acho que depois eu assisti no stream do Viva, da Globo, só que agora acho que saiu, acho que o SBT está com a curadoria inteira do filme dos Trapalhões, eu acho que ele deve passar, se fazer parte ainda, quando passar eu coloco no Instagram e o pessoal assistir, para divulgar e para o pessoal assistir. Tá bom. Bom, só explicando também o pessoal, o Silvio Trender, ele participou do Cine Club do Rio de Janeiro, o documentário que ele fez é Saúde Tem Cura, tem um questionamento ao SUS, então também é o seguinte, ele também participou ativamente da luta contra a ditadura, as perguntas que o Paulo está fazendo têm a ver com a carreira dele, as perguntas que eu e o Paulo estamos fazendo. E minha pergunta é justamente isso aí, até a pergunta que o Ed Persona fez e eu quero reforçar essa pergunta, só achar a pergunta que ele fez, como foi ingressar no cinema na época da ditadura militar? Sim, eu sei que muitas coisas passavam até a polícia, a polícia tinha que autorizar ou não o roteiro, tinha que autorizar muita coisa nessa época da ditadura, e você também foi para o Chile, não é? Eu fui morar no Chile em 1970, Barra Pesada depois do AI-5, eu já tinha trabalhado no cinema em 1968, mas preferi sair e ver o que estava acontecendo no mundo, minha geração estava sendo trucidada pela violência da repressão, um pouco também porque os que olharam o caminho das drogas, eu não queria ir para nenhum caminho, nenhum nem outro, então eu fui para o exterior, mas fazer cinema, fazer arte durante a ditadura foi muito complicado, mas também foi um grande desafio, não é? JK, eu fiz em pleno AI-5 ainda, em plena ditadura, e a terceira maior bilheteria do cinema brasileiro, os 100 mil, a segunda, já, eu e a primeira os Trapalhões, foi bom fazer, é bom também encarar a ditadura, provocar, Chico Boat, também, deu essa declaração, ele sacaneia a gente, a gente sacaneia a gente, é uma briga, vamos lá. É, exatamente. Vai ler as perguntas? Sim, vai. Faça uma, depois eu digo. Pronto, está certo, não, gostaria de saber como foi, a gente está falando sobre os trabalhos, o penúltimo trabalho antes do Estado, dentro do Bolsa, ou a Vida, que também reflete, também, do que a gente está fazendo esse lance, ou seja, como foi a ideia, surgiu primeiro o Bolsa, sim, o Saúde, já falou que foi desde a década de 80, o Bolsa ou a Vida, surgiu assim, de forma, durante esse período da pandemia, ou já tinha um assunto, mais ou menos, idêntico, assim, antes da pandemia, para abordar também, mais ou menos, nessa questão? Não, a Bolsa ou a Vida, ele aconteceu de uma forma, mais ou menos, espontânea, estava todo mundo trancado em casa, em plena pandemia, a gente não conseguia sair de casa, e aí a gente tinha que inventar o que fazer, e ainda, então, foi um gesto, um grito de desabafo quanto a tudo que estava acontecendo no Brasil, em termos de desmantelamento cultural, e todos os movimentos de resistência que haviam aqui, então, as pessoas, quando eu falava do filme, me achavam meio maluco, mas tem muita coisa, muitos protagonistas, muitas histórias, até que o filme ficou pronto, as pessoas disseram, porra, eu nunca acreditei que você ia conseguir fechar esse filme, fechou, então, é isso, é um filme que foi um grito de desabafo, em plena pandemia, feito todo de forma remota, como essa entrevista está sendo feita agora, todas as entrevistas foram feitas por computador, mas deu certo, e eu fiz muitos amigos no Brasil, afora, sem ter conhecido pessoalmente, foi um belo desabafo. E o resultado é, quem assistiu, é excepcional, exatamente, diante de todas as dificuldades, exatamente, tem um ótimo fechamento, ainda no final, com a Fernanda Montenegro, fazendo aquele fechamento, ali, foi realmente... Que luxo, não é? Excepcional. É, não, excepcional, mas toda a história, todo o contexto, até mesmo aquela estudante universitária, a Eduarda, que ela conduz também várias, várias técnicas, ela está mais assim, também, visando as situações da pandemia, as dificuldades dela, do trabalho também que ela tem, acho que é excepcional, e recomendo o pessoal assim também. Foi tudo uma construção, tudo construção improvisada, tudo improvisado. O improviso é o motor da história. É, mas ali... Desculpa, desculpa, não, tem um delay aqui. Não, tranquilo, Paulo, tranquilo, tranquilo. o Ed Persona, o cinema ainda é o mesmo ou mudou muita coisa de ir lá para cá? Mudou muita coisa de ir lá para cá. Mudou muita coisa. Primeiro, o cinema foi sequestrado das ruas para os shoppings. Hoje, a gente não tem mais cinema de rua, estão todos em shoppings, e isso muda a natureza do espetáculo, porque cinema de rua é aquela coisa que você está passando, vê, vê o cartaz, tem três fotos na carteleira, quer entrar e assiste. hoje você tem que ir a um shopping para assistir um filme. Aí você vai em um shopping e comprar roupa de marca, comer fast food, e aí você não vai entrar para ver um filme político. Você vai querer ver entretenimento. Então, muda a qualidade do cinema que é apresentado. Segundo, concentra nas grandes cidades as salas de exibição. Hoje, apenas 9% do território nacional tem salas de cinema. Antigamente, todas as cidades do interior tinham um, dois, três cinemas. Hoje, são raríssimas as cidades do interior que têm uma sala de cinema. Isso muda as características do público. E agora, com a pandemia, tem uma mudança mais radical ainda, porque, como as pessoas ficaram em casa e se acostumaram a ficar em casa, hoje o que está bombando é o chamado streaming, as plataformas digitais em que você não quer sair de casa para ver o cinema, e aí você fica vendo seriados, paga pelo seriado, fica em casa, e cada vez você vai menos ao cinema em shopping. O cinema tem que ter muitos atrativos para te tirar de casa para ver um filme. Tem que ser uma tecnologia de ponta, absolutamente radical, louca, que você queira ver aqueles efeitos especiais com aqueles personagens. e isso também vem quase tudo dos Estados Unidos e molda o gosto dos espectadores. Então, as pessoas estão cada vez mais desacostumadas a ver filmes falando em português, temáticas brasileiras, e o resultado é que cada dia mais o público se desinteressa do cinema brasileiro. Mas a gente segue lutando. Então, antes só de eu dar uma mensagem, você falou de streaming, qual é a sua opinião sobre o streaming? A minha opinião sobre o streaming é ruim com ele e pior sem ele. Eu acho que está todo mundo usando essa forma de expressão, só nos resta tentar fazer plataformas com filmes, divulgando filmes de melhor qualidade, com temáticas mais próximas à nossa realidade. É o nosso sonho de transformação. Sim. Então, tem um pessoal que está fazendo o gracinha aqui no chat. A Alissa Marinho é a segunda que fez gracinha com você. Silvio Noel. Silvio Noel. Eu fui uma boa menina. Quero meu presente de Natal. Quer eu? Mais um presente de Natal? Mas quem está no Rio de Janeiro é o Paulo. Quem está em Natal é o Paulo. Estou no Rio de Janeiro. É aí, Paulo. Você vai ter que dar um presente. Eu posso dar um presente de Copacabana. Ah, sim. Legal, legal. O nosso parceiro aqui, o Christopher, assisti muitos filmes em cinema de rua. Era sensacional. Mas foi morrendo e no fim dos anos 90 já estava nas últimas. Mas as lembranças são eternas. O cinema de shopping acabou com a graça mesmo. É, ainda tem um brazarte, mas é pouco. Tem pouco cinema, mas tinha muito. Tem o cinema. Tinha muito cinema de rua. Tinha. Eu passava minhas férias em Terezópolis, cidade serrana, aqui perto do Rio de Janeiro. Tinha cinco cinemas numa cidadezinha pequena, dois filmes por semana cada um. A gente tinha a opção de ver dez filmes por semana. Agora, Terezópolis não tem mais nenhum cinema. E a gente não tem mais possibilidade de ver nenhum. Ou a gente tem TV a cabo e aluga filmes e vê por TV a cabo, ou plataforma de streaming. e eu espero voltar para o Rio de Janeiro para ir ver filme. Isso é uma tragédia. Concordo perfeitamente com ele. A Luanda Marisa está lembrando que a gente entrevistou o Padre Júlio Ancilotti, que você conhece bem ele e está nos seus documentários. Ele já apareceu mais de uma vez em seus documentários. Esse canal já entrevistou o Padre Júlio Ancilotti. Não precisa falar mais nada. Vocês são muito bons. Muito obrigado. realmente tem uma entrevista aqui do Padre Júlio Ancilotti, que ele fez o filme Fé e Ribaldia. O Padre Júlio, que é bem amigo seu também, não é? Eu entrevistei, a gente se gosta muito. E eu acabei de assinar o manifesto sugerindo ele para o Prêmio Nobel de Ida Paz. Ele é uma figura muito importante na cultura brasileira, na política brasileira. é um parceiro, é um lutador, merece todo o respeito, carinho e viraliza esse manifesto que nós precisamos ter Padre Júlio Nobel da Paz. Marina Pinheiro Ferreira. Que honra poder participar do canal Caçador de Cinema e ter o privilégio de escutar os grandes conhecimentos de Civil Trinder. Abraços. Eu que te agradeço. O Ed Persona está perguntando qual a fórmula de arte que mais te impressiona. Mais me impressiona? Eu amo arte. Eu acho que o que muda o mundo é a arte. A arte, para mim, é a maior expressão do ser humano. então, eu gosto de ver arte popular, arte erudita, eu gosto de ver pintura, fotografia, cinema, música, escultura, balé, teatro, dança. Não importa qual é a forma de expressão artística, eu acho que o importante é o prazer que ela gera na gente e a vontade de usufruir essa arte. Eu acho fundamental. Nenhuma arte supera a outra. Todas são muito importantes. Circo também? O circo também? Porque em breve a gente vai entrevistar artistas de circo. O circo também? Perguntando por que em breve vamos entrevistar artistas de circo. Claro, não há criança que não tenha ficado impressionado com o circo, que não tenha sonhado um dia em ser palhaço. Até tem a ver com a personalidade. Alguns querem ser palhaços, outros trapezistas. Você revela a própria personalidade no teu sonho. as mulheres que querem ser domadoras. Cuidado, cuidado. O trapezista. O trapezista é um cara que evolui na vida correndo riscos. O domador que entra na jaula do leão. O palhaço que faz graça. o mágico, o mágico que trabalha no encantamento e na ilusão. Eu gosto muito do circo. E durante a infância frequentei muito o circo. Na infância eu vi o circo de Moscou quando veio ao Brasil. Gostei muito, muito lindo. o Walter José sempre aqui com a gente. Diretor de cinema também. Abraço a todos. O nosso amigo Felipe Geller, Paulo, que a gente teve no canal dele recentemente fora de catálogo. Semana passada eu dei uma entrevista aqui. Está dizendo salve, amigos. Boa live a todos. Muito obrigado, Felipe. Lala Hopkins e Friends. Melão Estragado. É o nome do usuário. Melão Estragado. Nossa, que nome feio. Mas tudo bem. É o nome do usuário. Uai, tudo bem? É bem de Minas. Uai é de Minas. Ah, bem de Minas. Ah, sim. Uai sou. Uai sou. O que é que é uai? Uai é uai. Alisson Pretzel, Arianna Suassuna, gosta? Muito, muito. Conheci pessoalmente. Tinha um fascínio, um grande contador de histórias. Tinha uma figura engraçada. Eu tenho uma história engraçada com ele. E na época daquele apagão aéreo, eu não sei como, eu sou do Rio de Janeiro, estava fazendo uma viagem, de repente, fui parar em Campinas. Campinas era a base de uma companhia aérea. tinha uma multidão no aeroporto vagando, procurando o seu voo e que próximo voo iria. E aí eu encontrei Gerri Adriani, encontrei Moacir Franco e, de repente, eu vejo o grande Moacir, o grande Arianna Suassuna, vindo em minha direção com uma escova de dentes na mão e pasta. E aí eu não aguentei e falei com ele, salve, Arianna, sou seu fã, que bom vê-lo aqui. Ele falou, rapaz, eu estou querendo lavar meus dentes e não sei onde que eu acho um banheiro. E com aquela escova e pasta na mão, foi a cena mais surrealista que eu vivi na minha vida. O Marcos Alberto Meira, está fazendo a pergunta mais feita aqui no canal. Akira Kurosawa, gosta? Adoro, adoro, adoro. Sou fã em condicional de Kurosawa, Kurosawa, inclusive no método de trabalho. Eu li o artigo dele uma vez que eu aprendi e comecei a fazer. Andar sempre com o caderninho anotando as ideias. E aí você guarda e um dia você vai usar num filme. Isso foi a lição que eu aprendi com o Kurosawa. Além dos inúmeros filmes maravilhosos que eu assisti dele, adoro o Doutor Descaden, adoro o Dessouza lá, adoro o Rã. E ele tem um filme que pouca gente conhece, final da Segunda Guerra Mundial, Juventude Redimida, que é um verdadeiro filme estilo do Neorrealismo Italiano. O Neorrealismo Italiano, dos primeiros filmes dele, pouca gente conhece, e é maravilhoso, maravilhoso. Um grupo de jovens japoneses que se unem em torno de um professor e são contra a guerra sino-japonesa. É um filme fantástico, pouca gente conhece. Aconselho ao fã de Kurosawa que tente assistir esse filme. Filme de 44, 45, por aí. Deve existir, deve ter no essencial da distribuidora versátil, que ele sempre lança bastante coletânea do Akira Kurosawa. Ou às vezes pode ter... Esse aí não tem, não. Esse aí eu vi quem tinha cópia dele, era o consulado japonês. Ah, então foi um... Então tem que ver. Se ele estiver em São Paulo, ele pode arranjar. É. Vamos ver pela... Shirley Finneira. Ela... Que fui até alertado aqui pela minha equipe dessa pergunta. Silvio, por que as mulheres merecem respeito? Então, na sua opinião, lógico, merecem respeito. Qualquer ser humano merece respeito, claro que... as mulheres merecem nossa atenção, respeito e carinho. Eu... Eu sou apaixonado por elas, mas eu acho que essa questão é fundamental que todo mundo se respeite. Eu acho que... Eu digo que o meu lugar de fala é o mundo. aonde eu estiver, eu estou na minha casa e tenho essa liberdade de falar e tenho a maior admiração pelas mulheres e acho que elas devem ser respeitadas, Vanessa. Completamente. O Ed Persona está perguntando qual é o seu filme nacional preferido. Não vale os filmes dirigidos pelo Civil Trainer. Só uma brincadeira, qual é o seu nacional preferido? Olha, eu gosto muito, eu gosto muito do cinema brasileiro. Eu gosto tanto de tantos filmes, que eu prefiro até citar autores. Eu gosto muito dos filmes do Joaquim Pedro de Andrade. Eu gosto muito do Leon Isthmann. Eu gosto muito do Rui Guerra. Entendeu? Eu acho que o Brasil tem grandes cineastas e grandes filmes. Agora, se eu hoje fosse falar de um, eu falaria os cafajestes do Rui Guerra em homenagem à minha querida amiga falecida Norma Benga. Sim. Perguntar, você gosta de Limite de 1931 do Mário Peixoto? Não fica triste, não. Não, não gosto. Não gosta? Tudo bem. É uma questão de opinião. Tem que respeitar todas as opiniões. Eu não tenho esse encantamento. que as pessoas têm por Limite. Eu acho que eu sou uma pessoa fora de esquadro, mas eu vejo todo mundo fazer elogios sobre a Limite e tal. Maior obra-prima, eu vejo aquele filme e não acho genial, não acho que ele me traga nada, nada assim de genial. então eu prefiro mil vezes. Eles não usam o Black Tie do Leon Wieschmann, os Inconfidentes do Joaquim Pedro. Gosto muito dos Inconfidentes do Joaquim Pedro, gosto do Black Tie. Pagador de Promessas. Qual? Gosta? Pagador de Promessas, gosta? Mais ou menos, Pagador de Promessas. É uma história bonita, mas não... É um filme muito acadêmico. É um filme muito acadêmico e, na verdade, aquele prêmio que ele recebeu em Cannes era destinado ao cinema brasileiro. E aí o Pagador representou esse momento de reconhecimento do cinema brasileiro. Mas os filmes que renovaram a linguagem do cinema brasileiro vieram logo depois que foi o Deus e Diabo na Terra do Céu, do Sol, do Glauber e o Vidas Secas do Nelson Pereira. Outro grande diretor também. Agora, o Léo Richman, que é também um dos cineastas que eu mais gostava também, gosta daquele documentário O ABC da Greve, que eu também acho que é um dos grandes também. Eu vim aqui para questionar vocês, eu acho. Eu gosto do ABC da Greve do Leão, mas do Leão eu prefiro os filmes que ele fez com Memórias do Inconsciente com a doutora Lise da Silveira. Sobre a Greve de Osasco, sobre a Greve do ABC, eu prefiro o do João Batista de Andrade, Greve. Sim, a Greve, sei, sei qual que é. Silvana Cardoso, mandando mensagem aqui, nossa amiga Silvana Cardoso, a que indicou você, graças a Silvana, Paulo, que você também assistiu o filme, também Saúde tem Cura. Um grande professor para quem gosta ou deseja fazer cinema de verdade, eu amo muito. A Silvana que não quis me namorar. Eu quis namorar muito a Silvana, e a Silvana me deu uma chave de rim e virou uma grande amiga minha. Pessoa muito querida. Fala aí, Silvana, porque você não quis me namorar. o Ed também está perguntando se você gosta do Iracema Bye Bye. Bye Bye Brasil. Iracema e Bye Bye Brasil. Desculpa, todos os filmes. Gosto muito dos dois. Gosto tanto do Iracema, do Jorge Bodense e do Orlando Senna, quanto o Bye Bye Brasil do Kaká. São lindos filmes, muito filmes. Gosto muito dos dois. O Gabriel perguntou, o Gabriel Manuel Livramento, quais os impactos da ditadura militar traz aos dias atuais no cinema brasileiro? Olha, a gente ainda é hoje muito balizado, a gente é muito traumatizado pela ditadura militar. Então, as nossas pautas ainda são muito marcadas por essa luta contra a ditadura e os traumas que ela nos trouxe. E ainda agora esse governo dos crementos é um governo muito muito ancorado na ditadura com tudo que ela tem de ruim. Então, eu acho que ela não trouxe nada de bom para o país. Ela foi muito perniciosa. Eu espero que a gente logo consiga virar essa paz. Bom, Paulo, faça uma última pergunta ao Silvio. Pronto. Antes de a gente fazer o nosso fechamento aqui. Então, pronto. Eu gostaria de saber se já tem um próximo projeto. depois do Saúde tem cura, a Bolsa e o último trabalho que a gente falou agora. Se tem um novo andamento que já pode falar. estou fazendo um filme sobre arte urbana que fiz durante a pandemia, estou acabando agora, sobre a história do sindicalismo brasileiro, O Futuro é Nosso, e estou fazendo um sobre o Brizola. Sim, ótimo. Olha, que ótimo. E dez não faltam. Tem um, até fazendo, até assisti um, até com a Cleo e com o Fernando Zalves Pinto, Legalidade. não sei, agora esqueci o nome do diretor. É o filme do Sul, não é? É, é. É. Eu assisti. É, eu gostei, está no Globoplay, está no Globoplay. Ah, assisti. É muito bom, eu gostei, eu gostei da história, mas porque foca, né, um momento de história que a gente desconhecia, assim, para o nosso cinematográfico, né, que eu estou dizendo. É muito importante. a Silvana respondeu aqui, rá rá rá, para não acabar, é, a Silvana respondeu, rá rá, você falou que quis amurar com ela, né, mas eu não quis, ela respondeu que é para não acabar o nosso amor e amizade, mas te amo para sempre. Pronto, pronto. Então, quando você gostar muito da pessoa, não namore ela. É uma lição que eu acabei de receber hoje da Silvana. Entendi. Entendi. Silvana é uma mestra. O último filme que eu vou perguntar, eu já perguntei dois filmes, a gente tem que respeitar as opiniões, as opiniões independentes, cada um tem a sua, mas eu vou perguntar dois filmes, um filme que você gosta, brasileiro, que é o Lavora Arcaica, que é o que eu gosto bastante. Eu gosto, eu gosto muito do Luiz Fernando, gosto muito do Lavora Arcaica, gosto do Celto Melo, gosto do Raduana Sars, e ele foi produzido com um amigo meu, lembra filme, o Arnaldo Carrilho, porque era um filme muito difícil de produzir, é um filme muito grande, muito longo, muito erudito, e o Carrilho teve a coragem de produzir, Luiz Fernando, de dirigir, Raduana, uma história maravilhosa, e os atores maravilhosos, só posso elogiar esse filme, qual é o outro? Qual é o outro filme? Não, seria esse mesmo, eu vou lá carca, é que eu falei dois filmes aqui, aí uma pessoa falou, o gosto dele não bate com o seu, não, ele gosta, é que eu falei, a opinião tem, todo mundo tem, a opinião, que por mais que tudo, e a gente tem o papel de entrevistar, a gente tem que ouvir o que o entrevistado tem a dizer, bom, lembrando que ainda hoje, nove e meia da noite, o rola de cinema de filme de vampiros, amanhã, oito e meia da noite, a banda de punk rock Griserina, quarto, oito e meia da noite, Gabriel, o Turma CH, o Turma CH, o CH de Chaves, você gosta do seriado Chaves? Gosta, não gosta? Não. Os Chaves, os Chaves, os Chaves. O Chaves, o Chaves. O seriado eu não conheço, eu gosto dos filmes do Chaves. Eu sou fã do Chaves. Quem? Não, não o Chaves, o Chaves. O Chaves. Chaves do Bebê-Gerlado? É, do Bolano. Do Mexicano. O Mexicano. Não conheço, não. Eu conheci o Bolanos aqui no Brasil há muitos anos atrás, mas esse filme eu não conheço, não. Esse filme eu não conheço. A gente vai falar um pouco de Chaves, Chapolin. Na quinta-feira temos a Luciene Cunha, filha do Clericunha, que dirigiu o Edifício Joelma, 13º andar. Na quinta-feira. Na sexta-feira também teremos live aqui com o... Bom, deixem suas considerações finais, Silvio. Olha, eu queria agradecer a vocês o convite. o papo foi muito simpático. Falar de cinema é sempre bom. E eu estou à disposição de vocês para o que vocês quiserem. Tá bom? Muito obrigado pelo convite. Para mim foi uma honra participar. Igualmente. Grande honra. Muito bom entrevistar um dos maiores documentaristas do nosso país. Silvio Trender. Na sexta-feira o diretor Carlos Ferreira e no sábado eu e o Paulo vamos falar da novela Pantanal com o professor Luiz Fernando. Muito obrigado, Silvio. Muito obrigado a todo o público. A Silvana também, a sua filha, a Ana, com quem eu conversei hoje que fez esse contato. E até... Agradeço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tenha uma boa noite. Boa noite. Até daqui a pouco. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.